Mandando, certo? Ok Tchau Sim Oh Oh, é Vamos pra Valhalla, viu, mãe? Tudo descreve, mano, mais na madeira Segura a porta, se abrir, tá? Tô segurando Prontos? Vamos lá Vamos lá Caralho, velho Caralho, essa daqui tá linda, velho Nossa, tô tutinha Rapaz, o fiozinho é gostoso, velho Aonde mais a gente pode ir? Ah Ah, acabou, vim lá pra minha parte Se você quiser ir com o Kiki, você me fala Não, gente, pode ir Você quer? Se você quer ir de novo, é 15 dólares pra cada um Não, pode ir É muito gostoso ficar aqui em cima Rapaz, a visão é massa, viu? Tu mirar se tem lá, senhor, né? Tô tontinha, tontinha O que tem? Por favor Corro pra cima,目前 Corro pra cima Vamos lá, vamos lá, vamos lá.